e aí cara amigo WDO onde está aquele abraço aí para você beleza fofão meu amigo da carreta furacão onde está cara tão valiosa preciosa placa do YouTube eu fiquei na dúvida assim onde eu colocar a placa né colocar aqui e tal aí eu chegava em casa de carro triste que eu não tinha minha placa a placa tava aqui na loja aí eu coloquei ali mas ficava legal ficar longe de mim entendeu aí eu tô viajando esses dias eu resolvi levar ela para todo o canto onde eu for agora eu levo a placa onde eu for eu levo a placa eu falei aí no vídeo que eu vou andar com ela para cima e para baixo cara a caixa preta do YouTube cara que lindo cara uma carta escrita a mão aí pela dona do do YouTube vou fazer um quadro com isso aqui também beleza e olha a placa aí cara dando eu te vi for assim isso aqui para quem não sabe inglês eu creio que seja por ter passado ultrapassado a marca passados então 100 mil cara são 100 mil pessoas cara que acredita aí no nosso trabalho está a primeira de muitas né cara a primeira de muitos aqui nem o jogo do homem da magedon falava isso aí então tá aqui nossa placa beleza nossa placa falando problema placa inscrito errado aqui conseguimos né cara chegamos onde chegamos não é é isso aí cara sem palavras indescritível fica aí nossa placa segurei esse aqui também vai faz parte aí deixe seu like e deslike galera deixa seu like deslike no canal vale a pena todo like deslike comentário no canal absurdo entre outros tudo ajuda beleza nosso amigo fofão aí segurando pela primeiríssima vez qual é a emoção fofão cara esse aqui é algo inédito né cara eu falei para tu que é um pequeno passo para um homem mas um grande passo para a humanidade viu e aí tira fotos aí vou deixar você fazer uma sessão de fotos para colocar um status entre outros abraços